O Manchester United assinou um contrato recorde com a empresa norte-americana Snapdragon, da Qualcomm, para o patrocínio Master a partir da próxima temporada. Os termos do acordo não foram divulgados, mas a imprensa europeia estima que a negociação seja em torno de 80 milhões de dólares por ano, cerca de 395 milhões de reais. O maior valor em patrocínios Master de camisa de futebol até então era do Real Madrid, que assinou com a companhia aérea Emirates por cerca de 75 milhões de dólares por ano.